A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa da Júlia que não soube remar Se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava a Júlia do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do galo que não soube remar Se eu fosse um peixinho soubesse nadar Eu tirava a Júlia do fundo do mar Eu tirava a Júlia do fundo do mar Eu tirava a Júlia do fundo do mar A casa é particular Quando o jovem se moja Lulu, mexe seu pezinho Mexe seu rabinho Bate as suas asas